Que ano, hein Flamengo? Flamengo tá aí às vésperas de estrear, né? Estreia hoje no Mundial de Clubes, mas o seu elenco pra 2020 já está sendo montado. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu te faço alguns pedidos. Primeiro, te inscreve aqui no canal e depois assina o sininho de notificações. Eu te prometo que tu não vai te arrepender porque aqui tem conteúdo todos os dias de futebol. Então tu vai ficar sempre atualizado, sempre vendo vídeos de futebol. Então se tu ama o esporte, te inscreve no canal. Eu te prometo que tu não vai te arrepender. E claro, ativa o sininho de notificações pra estar sempre recebendo conteúdo. Feito isso, vamos às listas. Bom, vamos começar com quem já renovou com o Flamengo. Reinier, o garoto do Flamengo, que se destacou bastante nessa temporada, entrando em jogos, sendo decisivo, marcando gols, já renovou até 2024 com o Mengão. É um garoto que deve ser bastante assediado nas próximas janelas porque joga muito. E se ficar no Flamengo, vai brigar por titularidade. Escutem o que eu estou falando. Esse garoto é muito bom de bola. Assim como Everton Ribeiro, um dos craques do Flamengo, um dos caras que arma esse time, que tem muita qualidade técnica, já renovou o seu contrato até 2023 com o Mengão. Então, Everton Ribeiro renovou o seu contrato até 2023. E é bem difícil que ele saia. Quem pode sair do Mengão, começando com o Rodolfo, o zagueiro experiente Rodolfo, que tem seu contrato acabando agora, final do ano, e deve sair. Porque, como vemos, a temporada do Rodolfo não foi das melhores. Apesar do Flamengo ter ido muito bem, o Rodolfo não conseguiu brigar por titularidade, ficou no banco, já é veterano, não está na melhor forma física da carreira, e deve deixar o Flamengo na próxima temporada. Quem também pode deixar é Gabigol, que tem seu empréstimo acabando com a Inter agora, final do ano. E está um empréstimo muito grande, se renova, se não renova, a torcida pede, ele responde às vezes um pouquinho, às vezes não. Mas é bem difícil, o Flamengo falou que já se acertou com a Inter, que depende do Gabigol aceitar a proposta do Flamengo. Os times na Europa que querem ele, não são grandes times, pelo menos é o que vem surgindo até agora. São times de um segundo, terceiro, quarto escalão. Minha opinião, fica aí Gabigol, é melhor do que jogar no Schalke 04 da vida. Flamengo é bem melhor, vai ser bem mais feliz. Outro destaque do Flamengo que pode acabar saindo é Bruno Henrique. Esse não tem nada de oficial ainda, nada de muito próximo, mas dizem que ele chama muita atenção do futebol chinês, que deve fazer uma proposta na próxima janela, nas próximas janelas. Então, é um jogador que deve ser bastante assediado pelo futebol asiático. Já é um cara não tão novo, então não chama tanta atenção assim de times europeus, grandes times europeus, mas é o cara perfeito para o mercado chinês, que sem dúvida adoraria contar com o Bruno Henrique, e os caras têm muito dinheiro. Então, o Flamengo vai ter que fazer jogo duro para manter esses jogadores, sem dúvida vai fazer, porque o Flamengo também tem dinheiro em caixa e faz boas propostas. Alguns jovens, como o Hugo Moura, o João Lucas, devem ser emprestados para ganhar experiência. Não devem, talvez, ficar no Flamengo na próxima temporada para jogar em outros times e serem emprestados e ganhar experiência. Tem alguns jovens aí que podem acontecer isso. Quem pode chegar no Flamengo? Agora, é isso que todo mundo gosta. Vamos ver com quem já chegou, que é Thiago, do Náutico, 18 anos. É um jogador sub-20, que jogou a... Foi convocado esse ano para a seleção sub-18 do Brasil, pelo Jardini. Deve chegar para jogar primeiro no sub-20, mas como o Flamengo vai estar de férias quando iniciar o Carioca, ele deve jogar o Carioca com a equipe sub-20 que vai jogar o Carioca. Então, o Thiago aí do Náutico se destacou bastante na Série B. É um jogador que gosta de cortar para dentro e chutar na Série C. O Náutico jogou na Série C, foi campeão da Série C. É um jogador muito interessante, faz gols muito bonitos, cortando para dentro e chutando. É o estilo dele bem interessante. É um cara que pode brigar por titularidade ao longo do ano. Quem também, teoricamente, já chegou é Pedro Rocha, que jogou a última temporada pelo Cruzeiro. Estava, pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Vem por um empréstimo de uma temporada para o Flamengo, com a opção de compra em 8 milhões de euros. Mais ou menos isso, é o que se fala. E só deve ser anunciado após o Mundial. Então, não é certo ainda porque não foi anunciado. Mas o que se fala na imprensa é que está tudo acertando. O Flamengo só vai esperar a final do Mundial acabar para anunciar o Pedro Rocha, que deve chegar ali para brigar por posição com o Gabigol, com o Bruno Henrique, talvez. Talvez até com o Rascaeta jogando pelo lado, quem sabe. Deve disputar a posição também com o Vitinho. Comenta aí, senhor da Flamenguista, o que você acha? Gosta dessa contratação? O Pedro Rocha que foi muito bem no Grêmio no passado. Esse ano até teve um ou outro bom momento no Cruzeiro. Mas, né, ser rebaixado nunca é bom. Quem também pode chegar é Pedro, que atualmente está na Fiorentina, ex-fluminense. Inclusive, nós vamos falar de vários ex-fluminense aqui no vídeo. Parece que o Flamengo está com tudo, contratando todo mundo que saiu de Xerém e foi para a Europa. Mas o Pedro é o seguinte. Eu fiz um vídeo falando sobre jogadores que podem substituir o Gabigol. E o Pedro está lá. Pode clicar aqui na descrição ou no card acima. Quer saber tudo sobre o Pedro? Vai lá no vídeo que eu já falei sobre isso. Eu vou falar do Adesso também. Vai lá que tu vê. O próximo é Gustavo Henrique, que jogou a última temporada pelo Santos. Está em final de contrato. Dizem que o Flamengo fez uma próxima muito boa por ele. E vai esperar até o final do Mundial. Após o Mundial, se o Gustavo Henrique não responder, o Flamengo deve buscar outro jogador. Isso demora porque o Gustavo Henrique deve receber propostas da Europa. O jogador já falou que tem o sonho de jogar na Europa. E estando livre, chegando de graça apenas pelo salário, é possível que algum time europeu faça, sim, proposta para o Gustavo Henrique. Ele quer analisar qual é o melhor time para ele jogar nas próximas temporadas. Mas o Flamengo, de certo, deve ter uma boa proposta para ele. Ele pode pintar no Mengão para buscar brigar em uma vaga com o Maria, talvez. Quem está no futebol nacional e pode chegar no Flamengo também é Rodrigo Dourado. Atualmente no Internacional. Volante, 25 anos. Agrada muito Jesus, que já tentou contratar ele. Já se interessou por ele quando Jesus comandava o esporte. E também quando Jesus comandava o Al-Hilal. Tem contrato com o Inter se encerrando no final de 2020. Então, como o contrato está se encerrando, pode ser que o Internacional o venda para não ter que perder ele de graça. Está há muitos anos o Internacional, é da base do Internacional. Porém, tem um problema de lesão aí bem grave. Basicamente não jogou nessa temporada. O segundo semestre dele não existiu. E se fala até que ele pode não começar a próxima temporada. Rodrigo Dourado vem sofrendo bastante com lesões. Mas é um jogador que interessa sim ao Flamengo. Seguindo nos volantes, Thiago Maia, do Lille, da França. 22 anos. Foi campeão olímpico, a seleção olímpica em 2016. Tem idade olímpica, o que é bem surpreendente. O jogador que já foi campeão olímpico. E pode jogar uma próxima olimpíada. O Lille já falou que aceita aí talvez negociá-lo. Que é uma possibilidade. Ele não tem grande moral lá. E já interessa o Flamengo há um bom tempo. E é um jogador que o Flamengo pode tentar negociar na próxima temporada. Ainda entre os volantes, o Endel. Aí ó, mais um Fluminense, eu avisei vocês. Ele que atualmente está no Sporting de Portugal. Já trabalhou com Jesus. Tem contrato lá até 2023. Tem idade olímpica, 22 anos. Vem sendo convocado para a seleção olímpica. Tem bastante chance de jogar a próxima olimpíada. E o Flamengo já se interessou no jogador várias vezes. O que pode facilitar é que ele tem alguns problemas de indisciplina. E isso de alguma forma pode incomodar mais em curto prazo o time português. Que não é a primeira vez que ele teve um problema de disciplina. E o Flamengo tenta essa contratação há algum tempo. Outro ex-fluminense é Ayrton Lucas. Que também está no Spartak Moscou. Assim como o Pedro Rocha também pertencia lá. É titular lá muitas vezes. Tem 22 anos. É convocado para a seleção olímpica com frequência. É um jogador que pode estar aí na lista da seleção olímpica do ano que vem. E segundo a Fox Sports no programa Expediente Fox. O Flamengo já sondou esse jogador para ser uma opção ali ao Felipe Luiz. E recentemente saiu um vídeo que eu vou deixar agora para vocês assistam. E aí, assistiram? Tiraram suas conclusões? Eu acho que é possível, né? Onde a fumaça é fogo. Se ele falou que vem para o ano que vem para o Flamengo, por que não? Foi uma brincadeira, é claro. Mas o jogador falou. Isso gerou um pouco de revolta entre os torcedores do Fluminense. Mas é um bom jogador e sem dúvida chegaria para agregar muito ao elenco do Flamengo. Para fechar, outro lateral esquerdo, Caio Henrique. Jogou a última temporada pelo Fluminense. Olha, mais um ex-Fluminense aí. Pertence ao Atlético de Madrid. Não deve continuar lá. Não deve ganhar chances. O Atlético não gostaria de emprestá-lo novamente nos moldes que emprestou para Fluminense e Paraná. Onde teve que pagar parte do salário. Gostaria de receber um dinheiro para emprestar o jogador ou vendê-lo. Se fala que ele está muito próximo do Grêmio. O Grêmio estava tendo tanto essa contratação. Mas boatos que o Flamengo pode se meter nessa negociação e acabar trazendo o Caio Henrique. Também tem 22 anos, assim como os outros que eu falei agora há pouco. Também é convocado, às vezes, pela seleção olímpica. Tem idade olímpica. E vai ter que o Flamengo entrar nessa briga contra o Grêmio. Mas o que se diz é que o Caio Henrique foi, sim, sondado pelo Flamengo. E pode o Flamengo acabar atravessando o Grêmio nessa situação, nessa negociação. Enfim, esses eram os jogadores. Tem vários outros jogadores que eu vi em outros vídeos. Rony, Dudu. Mas, assim, eu não achei nada de concreto mais na imprensa. Então, não quis trazer aqui. Quis trazer um compilado que se fala mais na imprensa. Jogadores que se falam mais. E todos eles, se tu der um Google, se tu tiver que escrever e procurar o nome deles no Google relacionados ao Flamengo, tu vai achar. Mas, como eu sou bonzinho, eu fiz um compilado pra ti. Então, o que tu vai fazer em troca? Tu vai dar o like no vídeo, né? Ficou bom o vídeo. É um bom compilado. Feito isso, cara, eu te agradeço bastante por ter assistido até aqui. Não esquece teu like, porque eu sou teu amigo. E até o próximo vídeo.